Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo bem diferente aqui pra vocês, que não tem nada a ver com o meu canal, mas eu amo aplicativos de celular. Então hoje o que eu vou contar pra vocês são 12 aplicativos que eu mais amo, que eu amo de paixão, não consigo viver sem. E o modelo do meu celular é o Samsung Galaxy S5. Eu comprei esse celular por três coisas. A primeira porque tava na promoção, pela memória interna que ele tem dentro e também pela câmera dele que é de 8GB traseira e a frontal é de 5GB. É muito boa a resolução desse celular aqui, pelo preço que eu paguei achei assim muito bom. Não é um iPhone da vida, mas ele supri bastante minhas necessidades. E outro, o tamanho dele assim pra minha mão é muito bom, eu não gosto de celular pequeno e eu como sou alta e grande, a minha mão também é. E ele facilita muito assim ao mexer nele e tudo mais, eu não fico com câmera nos dedos, sabe? Então ele facilita muito a minha vida. Bom, vamos lá aos aplicativos. Eu vou estar filmando e falando sobre o áudio pra vocês. O primeiro é o estúdio de criação do YouTube, que me ajuda facilmente a responder os comentários quando estou na rua e ver todos os dados do meu canal. E ele é, sem sombra de dúvidas, o melhor que eu tenho no meu celular. O segundo é que eu mais uso para garimpar as promoções de passagem aéreas. Ele não vende passagens, só ajuda a encontrar os melhores preços e isso é uma bênção pra quem quer economizar. Como eu estou procurando passagens com ótimos preços, baixei ele e é um dos melhores até agora. O terceiro aplicativo é um editor de fotos bem simples, mas muito fácil de mexer e entender também. Como eu trabalho na área, já fica bem mais fácil de editar e eu indico para vocês, pois ele atende muito bem as minhas expectativas. O quarto aplicativo é o Waze. Eu uso ele desde o meu antigo celular e ele sempre nos ajuda a não nos perdermos. O quinto é o CamScanner, o aplicativo abençoado, que me faz economizar com impressões de comprovantes de pagamento e notas fiscais. Eu simplesmente escaneio a foto do comprovante e salvo no meu celular. E a cada 40 dias faço um backup no meu computador para ficar ainda mais seguro. O sexto aplicativo é o que eu uso para as minhas finanças. Zerei ele para começar tudo bem calculado para 2016. E uma coisa muito bacana é que ele avisa quando alguma fatura do seu cartão está para vencer ou alguma pendência que você anotou e acabou esquecendo. O sétimo aplicativo é que faz a faxina no seu celular, que é o Ccleaner. Ele faz uma limpeza que ajuda o seu celular a ficar melhor e limpo histórico de navegação, um monte de coisa que é desnecessária. E ele ajuda bastante, deixa o celular mais leve. O oitavo aplicativo é para quem não lembra de beber água. Ele ajuda a lembrar você de beber água e também te auxilia a você chegar à meta dos dois litros. Ele passa um pouco, mas ele ajuda bastante e fica te lembrando toda hora. Uma amiga minha me indicou um beijo, Thale, obrigada. Nono aplicativo. Ele eu uso direto para arredar minha cara mesmo. Eu fiz um vlog mostrando ele um pouco, vou deixar o link no box de informações. Mas ele praticamente faz diversas fotos em um curto período de tempo e depois fica repetindo diversas vezes. É muito engraçado. Décimo aplicativo. Para quem ama músicas e adorava a época do Double Smash. Praticamente você pode escolher uma música e fazer cover e gravar. Vou mostrar um exemplo para vocês. Décimo aplicativo. Que é um horóscopo. Eu uso ele para dar umas risadas e concordar com o meu signo. Eita, coisa viciante. Décimo segundo. Utilizo para fazer uma make quando estou sem nadinha de nada. Mas amo ficar inventando moda, colocando aqueles cílios de boneca. Ah, é muito engraçado. Eu me divirto demais. Então é isso meninas. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus 12 aplicativos que eu mostrei aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui. E se você tiver algum aplicativo que vocês recomendam para me baixar. Comenta aqui nos comentários que o Valdorá está sabendo. Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. O que é isso?